Não tá na hora, não? Não, falta um pouquinho ainda. Não fica assim, vai, pai. Não fica. Tia Olalha não tá aí pra te fazer companhia? Ah, minha filha, mas você acha que a tia Olalha vai substituir você? Eu sei que não, meu pai. Só que eu tô indo pra vencer. Eu quero que o senhor tenha orgulho de mim. Mas eu tenho, Olalha. Não precisa você ir pra uma cidade grande, tão longe daqui, pra tentar a vida. Não fica preocupado, eu vou cuidar muito bem dela. Ela já tem um emprego garantido, vai expor os seus trabalhos. A sua filha vai ser famosa. Tá bom, tá na hora. Toma cuidado. Eu não sabia que vocês tinham marcado o encontro. Eu não sabia. Mas Simone, eu sou um cara muito legal, te quero muito bem, mas eu não vou ficar fazendo papel de palhaço. Jorge, vamos esclarecer as coisas? Eu tô aqui, eu não tô brincando. Eu acho que eu tô dando um passo muito sério na minha vida. Eu confiei em você e eu vou contando com a tua ajuda, mas uma coisa eu quero que fique bem clara desde já. Eu não aceitei a sua proteção com segundas intenções. Se você tá esperando alguma coisa de mim, pode desistir. Eu não tô te pedindo nada. Eu só não quero ficar despectador desse romance. Você tem até o Rio pra decidir. Quando nós chegarmos lá, se resolve. Aí, olha que, toma. Eu não tô te pedindo nada. Eu acho que vocês gostam muito de desistir Ou, alguém tá vendo VOGOLfiливada. Eu acho que também!", eu acho que eu cachorro, Eu acho que sonora, eu tô falando de você, Oi, Simone. Oi, Cristiano. Chegamos, né? Pois é, chegamos. Você tem pra onde ir? Olha, eu não tenho o destino certo, mas... se você quiser... nós podemos começar uma luta juntos. Simone, eu já peguei as marcas. Olha, eu vou fazer uma exposição dos meus trabalhos aqui no Rio. E eu gostaria de te mandar o convite. Onde é que eu mando? Eu tenho aqui o nome, né? Esse é um palácio. Simone, você vem ou decidiu ficar? Então, adeus. Adeus. Obrigado por tudo, hein? E aí E aí E aí O que é isso? Eu só tinha esquecido como é que era o trânsito Esqueceu do trânsito e do calor